A apresentação do volante Marcos Assunção aconteceu nesta terça-feira no centro de treinamento do Sampaio. A ida do jogador para o Sampaio Correia foi um pedido do técnico Petkovic, com quem trabalhou no ano passado no Criciúma na Série B. Marcos Assunção tem 39 anos e muita experiência. É ídolo do futebol mundial com atuações no Roma da Itália, no Real Betis da Espanha e em grandes times nacionais como Palmeiras, Santos e Flamengo. O presidente do Sampaio Correia, deputado estadual Sérgio Frota, apresentou o jogador e destacou a experiência de Marcos Assunção na fase em que o Sampaio busca consolidação no futebol brasileiro. Isso aqui que deu uma vida boa para minha família durante muitos anos. Então, como eu disse, deixei minha família em São Paulo. Não é por dinheiro, não é por nenhum motivo que não seja do meu amor e pela minha profissão. Nenhum motivo que não seja o desafio que eu tenho aqui. A vida foi sempre assim. A vida dos jogadores de futebol é sempre assim. É feita de desafios. Aquele momento que a gente chega no clube, como o Sampaio Correia é grande no Estado e tem essa preocupação de estar aqui e fazer as coisas bem, fazer as coisas boas, fazer as coisas de bem, a gente vem para trabalhar. Para conseguir esses objetivos que a gente tem, que o presidente tem, que o treinador tem, é só trabalhando. Não adianta eu toda semana vim aqui e falo um monte de coisa para vocês e chegar bem de campo e não estar rendendo nada. Então, vocês vão me ver pouco aqui, eu não gosto da entrevista. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir para o campo, ir na minha casa, ir para a minha casa e descansar. Então, o meu objetivo maior aqui é isso que eu farei no começo da entrevista. Marcos Assunção é o sexto reforço do Sampaio apresentado nesse segundo turno. Após assinar o contrato com o Tubarão, será oficialmente o trigésimo nono jogador do elenco do Sampaio Correia nessa temporada. O volante tem como principal característica a marcação forte e o bom aproveitamento nas cobranças de falta. Todo jogador de falta tem isso, tem o seu lado mesmo, tem o seu jeito de cobrar a falta. Eu tenho um estilo totalmente diferente do Pedro, o Rogério Sérgio tinha, totalmente diferente do meu, Marcelinho Carioca, que para mim foi o melhor de todos, eu esperei muito quando eu comecei. Eu gostava de ver o Marcelinho Carioca na minha falta, tinha o Jolinho Pernambucano também, partia com o Naldinho. O jogador também falou que a idade não é problema e que vai mostrar no campo um bom trabalho para levar o Sampaio Correia para a primeira divisão. O amor que eu tenho quando eu comecei a jogar futebol com 17 anos é o mesmo amor até maior que eu tenho agora. A vontade é até maior que eu tenho agora. Vocês podem ter certeza absoluta. A coisa que não vai faltar é a vontade nos jogos, nos instrumentos. Quando envolve amor, quando eu gostar, eu querer, isso aí é muito forte. Isso aí eu quero muito, eu amo muito a minha produção.